Música Como é esse? Ué, até agora Como é, rapaz? Marejão bofudo, bom Amarelão bonito Ó Começou as pinturas É, meu garoto Começou as pinturas Esse aqui abriu os trabalhos Show, né? Muito bem, negão Vai dar uma alegria pra você Isso Show, garoto Mato por causa do mato Era grande, viu? Era do pão Tem uma jogada nesse trechozinho aqui que você pega um Tá legal não, tô aí Alguma coisa errada com ela É Ah, tá certo Ah, mordeu aí, ó Vai pra Campuca Do pé da pedra lá de novo Vou agora, hein? Música 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 o que ainda tá com todo gás pegamos pegou no visual não foi isso foi no visual bicho bravo eu vou colocar um pouquinho na linha deixa pouca não um metro aí aí show aí garoto ó nossa ainda caiu dentro da canoa aí pessoal pescador e o pão aí criança segura aí a gente tá aí já foi rapaz ele tá bravo ó a criança calma aí é bem é um amarelo pois que ele não levou para a pele fosse um pininho aí o bichinho é um bichinho danado opa é bonito né nossa é coisa linda olha fica com raiva lá vai buscar seu pai vai vai lá chuvinha meu amigo na chuva e batemos bichinho é só chuva e aí e aí e aí o garoto é é o bar da canoa e seguindo é bom que limazinho já deu as cara cedo e é bom viu e aí aqui não tem estrutura para você me passar vergonha não e aí ontem eles quebraram as linhas bonitas oi 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 o Vai lá, negão. Aí! Hey! Show! Show! Valeu! E aí! Tem a soltar, ele? Falta um pouquinho porque dá pra ter sol no garrafo. É! Chega! Um pacazinho, um pacazinho! olhadinha show garoto aí é isso aí é que é bonito que é bem empacado é bonito o show é igual você falou passa você bate voltando é tu viu eu acabei de falar por que que tu fez a captura o show né aí a casa de choque só vai vai criando oi vai para seu lugar lá que você tem que ficar show garoto no caminho não afasta não só segura ele vem que é mato é grande o bicho é grande é aquele grande a minha isso naquela hora errou vou passar para cá que nós tirei do lado viu pode segurar firma aí E aí e ele já tá já tá ó aí ó nossa senhora Gilberto é que ele tá de lado esse que ele tá com esse peso todo mas vamos chamar amarelão bonito é uma placa só né o olho na lateral mas não pegou bem no olho não furou não o olho dele não achou o que que ele tá pra lá e o show demodicatinho para nós te salvávamos o olho aqui acho que machuca aí né aí eu te falei a cura são os bichos bonito o cara falou assim que eu não tá tudo comigo viu que eu posso ela tá vai embora importante eu só sei lá no grupo da família não vai ver o bota zangado e é e aí e aí e aí e aí que o homem pega 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 e aí e aí oi 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 é É só botar a bicha, ela é artiçal grande, joga aí o pequeno. Aquele ali no chegar, aquele que rebojou ali era um monstro. É só botar a bicha, ela é artiçal grande, deixa eu falar lá. Só pô, vamos lá, os peixes pequenos aqui. Olha os outros que estão ficando na cara, tá? Show. que soltou dentro do barco, tá reproduzindo já porque foi inundado no mato, lembra, então quando dá naqueles paliteiros lá tem um lugar lá chama Lagoa da Cobra inclusive era onde meu pai tinha fazenda antes de inundar rapaz, esse lugar lá, quando você chega no pé daqueles poucos assim que você bate, cara do céu, é mentira só bruto né, é a estrutura de, às vezes já chega num canto, é piranha lá, você chega num canto aí o você dá aquela impressão né, você tem um pescador esportivo e o cara que entenda mesmo ao meio do negócio, você vê logo o, o que que ela oferece né, é olha, eita pancada viu, é o rebojo aí ó, isso aí não era, isso aí era piranha não meu garoto, ele tá só espantando então viu, deve estar com filhoteiro, no mínimo com filhoteiro aí e 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 vai voltar assim fácil e aí 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 Olha aí Olha aí Tá lindo! Lindo! Show de bola! O sol bonito agora? Uh! Só o que eu falei! Vai! Isso! Valeu, garoto! Uh! Uh! Foi mal! Pode deixar! Não se queda com isso, não! Não precisa, doutor! Eita, calma aí! Passou pro fundo, já? Pegou de novo! Pegou a linha de novo! Vou só liberar aqui! Não se preocupe comigo, não! Não se preocupe comigo, não! Ô, bichão! Ô, bichão! Esse é lindo, hein! Esse é grandão! Minimazão! Poxa, só... Ai! Tem um veneiro! Calma, calma, garoto! Calma, garoto! Calma! Pra ninguém se machucar! Não! Que morro! Meu Deus! Ai, papai! Que placa! Olha cá, calma! Que placa! Tu é doido! Tu é doido, menino! Nossa Senhora! Hoje nós estamos... Naqueles dias que não está indo embora nenhum! Olha, se eu sair, vai ficar doido! Olha a isca dele lá, empedrada! E aí, não sai! Faça a mão pra alguém que ele não saiu nem na foto inteiro! Aí! Em pé, em pé! Aí! Vou deixar porque ele quer... Mas segura, viu? Pra não se machucar! Segura! Pode ir! Nossa Senhora! Pera aí! Tá te tirado, vai! Ah, moleque! Show, garoto! Vai! Meu menino bate um assim, ó! Aqui assim, pra te mostrar uma soltura bem legal, pode ser? Oh! Vai lá, cara! Ó! Aqui! Aí ele sai e você não vê na filmagem, né? Aham! Porque você vai com ele aqui, ó! Soltei devagarzinho, ó! Show, garoto! Parabéns! Parabéns! Mano! Parabéns! Show! Mas é bom! Os pinimas, ele não deixava eu fazer isso, né? Mas ele pode ter ativado o pinima aí, ó! Espeço! Pinima! Show, pessoal! Amarelãozão aí! E aí tá liberado! Tô dizendo aí, se quiser ele tá liberado! Gordo, liso! Gordo, liso! Gordo, liso! Hoje nós estamos! Devolveu o bichinho pra vida, né pessoal? Aí, ó! Viu? Ele fica paradinho, cara! É massa! O macho dessa dali aí! Vai show, hein? Vai show! Coisinha bonita! Que coloração, meu amigo! Que coisa linda! Show, garoto! Show, garoto! Show, garoto! Que coloração maravilhoso, meu Deus do céu! E aí ele ficou parado aqui por causa da... Ele tá me esperando tirar aí! Espera aí! E aí, garoto! Valeu, garoto! Olha aí! Mais uma pinturinha! Olha aí! Mais um, rapaz! Olha aí! mim, pitiu o molho, garoto aqui, é ó! Se tem um filho, tem um pai, né? Questão de momentos! Hum... Olha o tamanho dessa piranha. Ah, minha marinha, velho. Nossa senhora. Ah, não. É uma bruta, viu? Tentou entrar lá. Olha o ponto bom do Bray. Oh, show de bola. O meu não é muito bom, não. Mas eu acho que este bom. O meu também é. Pensei que não é, não. Olha, agora não é. Um, dois cavalão. Esse aí é sessentão. É o motor, o motor isso. O meu também é grandão. Um, dois. Esse é o cavalão. Esse é o cavalão, viu? Olha aí, cara. Dois de brezão aqui, pessoal. Ferrada com bichão. Nosso amigo também ferrou um bruto. Ha, ha, garoto. Não, calma aí. Não, tu viu, velho? Mais um, velho. Não, mais um e já. Ficou filmado. Puta que pariu, rapaz. Tu viu, cara? Que massa. Não, que perigo. Nada foi massa, cara. Show. Que bruto, meu irmão. Isso não ficou. Está lindo demais. Está lindo demais. É, foi isso aí que ele fez, ó. Aí, naquela hora, ele fez meio da minha, que deixou, soltou a linha do snap. Que lenha do cara. Que bruto. Isso aí não aperta certo. Senhor. Espera, amor. Aquilo trocava a foto do perfil de verdade. É o carro, viu? Ei, vamos tirar foto desse, né, padre? Mas você está doido. Caralho, meu irmão. Que poxa. E aí, vocês viram aí no vídeo anterior, nós peguemos esse e o bichão escapou. Vai, bichona. Show, pessoal. Show. Show. Eu falei, eu vou jogar, meu irmão. Foi. Foi. Eu vou jogar. Eu não sei que vai vir no carro. Não, pô. Tá bom, deixa eu deixar um metro de linha. É, não vou não. Não, desça aí, rapaz. Deixa mais uma linhazinha. Um metro, um metro. Aí, aí. Aí é trabalho legal. Garoto. Vai tu com a experiência. Eu ainda falei. Eu vou jogar. Não sei quem vai virar. Ninguém vai pegar de pau. Puta que pariu. Show, né? Nossa senhora. Ah, que maria. Matou com tudo. Isso aí, garoto. E a isquinha do... Do senhor Sérgio. Aí, ó. Matadeira, viu? Nossa, que tucu na areia da pinta linda, velho. Coloração. Show. Doido, garoto. Tá doido. Aqui é só o espetáculo acima do outro. Show. É, garoto. É, garoto. Show de bola, rapaz. Aqui, aqui. Parece que eu adivinhei. Foi, Ju. Show de bola. Aí, pessoal. Meu bichinho pra água. Olha que vinho de carro. Hum. Ju. Oi, Ju. Foi, ó. Como é? Como é que eu sei? Vai ter um aqui, ó. Que vem depois do almoço. Depois que eu passei. Que eu também acredito nisso, né? O que acontece é bater só da manhã. Mas o que acontece também é de bote. Oi, onde tá? Oi. O que? O que? O capulho do beijo. Aí foi largura. Aí foi largura. É. Uhum. Uau. Abre mais ela lá também. Magão de Balbino. Ah, de Balbino. Olha, ó. Castanhão. Castanhão. E aí, garoto. Valeu, garoto. É. Show. Mais um. Mais um pra coleção, né? É. Finalizando. Finalizando a pescaria aqui. Pronto. Finalizando aqui. Tá satisfeito pro garoto? Uh, meu amigo. Na hora. Foi satisfação. Foi 100%. Valeu. Recomendo. Show de bola. Centáculo. Valeu. Obrigado. Foi só show. Valeu.